Deixa eu dar um conselho aqui para os irmãos que fazem parte do meu canal Canal João Peixoto, canal Lideni Peixoto, canal Viva com Deus Vou dar um conselho aqui para vocês Irmãos, não entre nesta barca furada Estão dizendo aí que domingo próximo, agora dia 13, vai começar a grande tribulação Porque vai ser feito um acordo de paz Eu vou dizer um negócio para vocês Não entre nesta barca furada porque nada vai acontecer, nada As pessoas parecem que não aprenderam nada, nada, nada com o 23 de setembro de 2017 Eu entrei nessa barca furada do 23 de setembro de 2017 e fiquei decepcionado Então não entre nessa barca furada de data de arrebatamento, data de acordo de paz Não entre nessa barca furada Por quê? Porque se for verdade o acordo de paz vai ser domingo Então o arrebatamento precisa acontecer até domingo Porque o arrebatamento é antes do anticristo E quem faz o acordo de paz é o anticristo E ninguém sabe quem é o anticristo Então meu irmão, sabe o que vai acontecer domingo, dia 13? Nada, nada, nada e nada Então tem muitos irmãos que estão aí perturbados aí com esse negócio Irmão, descanse no senhor Daniel 9, 27 fala de um acordo de sete anos Mas não tem nada a ver com esses acordos aí Tem nada a ver O acordo de Daniel 9, versículo 27 é o acordo anticristo Ele é após o arrebatamento da igreja Então eu quero dar esse conselho para vocês Descanse no senhor Não entre nessa barca porque essa barca é furada Eu entrei nessa barca furada do 23 de setembro de 2017 Fui decepcionado, fui ameaçado Zombaram de mim Falar de mim processar Então eu não entro nisso mais Não adianta as pessoas querem me convencer disso Porque eu não entro nessa barca furada de data de arrebatamento Data de acordo de paz Eu não entro nessa barca furada Porque eu sei que o acordo de paz bíblico Ele é pós arrebatamento da igreja Transcrição e Legendas por Quintena Coelho